Notícia importante, mudança geral no Flamengo. Então vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal TudoPeloFlamengo, muito bom dia! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Mas não deixa de se inscrever, não. A sua inscrição, irmão, é importante demais pro nosso trabalho, de verdade. Então vem aqui embaixo, é de graça. Clica nesse botão, se inscreve, além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que vai ajudar muito. E ó, esquece do seu like também não. Vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar aqui com vocês. Hoje é dia de Flamengo, sabadão, chegou o dia, chegou a hora. Vamos com tudo pra cima do Cuiabá, pra gente conquistar esses três pontos, pra gente conquistar essa vitória importantíssima, pra deixar o nosso final de semana bem, pra gente continuar na liderança, pra gente continuar jogando aquele futebol que tá encantando, o torcedor rubro-negro, tá empolgando o torcedor rubro-negro. E ó, hoje contra o Cuiabá, lembrar a vocês que a gente tá indo pro Maracanã daqui a pouco. Vamos fazer essa cobertura pra vocês, assim que o jogo terminar, a gente entrar ao vivo aqui pelo canal Tudo Pelo Flamengo, direto do Maracanã, com o nosso pós-jogo. Por isso que é importante você acionar o sino da notificação. Além disso, no nosso canal secundário, a gente vai ter pra vocês coletiva, zona mista, tudo hoje, pra você poder assistir lá. A gente só bota isso lá. Então o link tá aqui no primeiro comentário fixado pra você se inscrever lá também, e você ficar ligado, porque a gente vai fazer uma grande cobertura, tem as nossas redes sociais que a gente vai trazer pra vocês também. Tudo de melhor, direto do Maracanã. E hoje contra o Cuiabá, o Flamengo vai reencontrar o Ramon. Lembra do Ramon? Lateral esquerdo do Mengão, joga no Cuiabá. Ele pertence ao Olimpiacos, mas está emprestado ao Cuiabá. O Flamengo vai encontrar novamente o Ramon. Lembra do Max? É, o Max, o meio campista, ex-camisa 10 do Sub-20 do nosso Mengão, também é jogador do Cuiabá. O Flamengo vai reencontrar ele, além do zagueiro Marlon. Então três ex-jogadores do Mengão vão estar hoje em campo, só que do lado de lá, do lado do Cuiabá, enfrentando o Mengão. Mais de 41 mil ingressos já foram vendidos para essa partida de hoje. Ainda tem ingresso à venda. E se você quer ir para esse jogo, aproveita. É um jogo bom para você levar a família, para você estar aí no Maracanã apoiando o nosso Mengão. A expectativa da diretoria é de ter pelo menos 53 mil torcedores. E dá. Vendeu um pouco mais de 41 mil para chegar a 53. Em cima da hora a gente sabe que muita gente compra ingresso, né? E para poder lotar o Maracanã apoiando o Mengão. E vamos embora e continuar com a média lá em cima, né? Só o Flamengo tem, é o chefe, é o carro pagador aí do futebol brasileiro. Não tem jeito. Ó, além disso, hoje também tem jogo da Seleção Brasileira. Pô, Marquinhos, Seleção Brasileira... É, mas tem jogo contra o Uruguai. E o Uruguai tem quatro jogadores do Mengão que a gente está com saudade, que a gente quer ver de volta. Que tá bom, já acabou a Copa América. Vem embora, vem de volta logo. Só que para isso o Brasil tem que vencer o Uruguai. Esse é o problema, porque muito provavelmente o jogo tem tudo para o Uruguai... É futebol, eu sei. Mas tem tudo para o Uruguai vencer. Mas o Andrés Pereira deu uma entrevista ao GE e falou que o Brasil vai eliminar o Uruguai. Aí tá confiante, tá certo. Tem que estar confiante mesmo. E a gente quer que isso aconteça, que o Uruguai seja eliminado logo. O Andrés Pereira falou o seguinte ao GE. Abre aspas. Mas o time do Uruguai é qualificado, conta com muitos jogadores de qualidade. No entanto, nosso meio campo é excepcional. Todos atuam na Premier League, demonstrando grandes qualidades. Se analisarmos jogador por jogador, temos uma equipe que eles, o Uruguai, certamente desejariam ter lá na seleção. Acredito que o Brasil, por ser o Brasil, sempre é favorito. Isso também é evidenciado pelo desempenho da equipe na competição e pela qualidade dos jogadores que compõem a seleção. No entanto, se todos afirmam que o Uruguai é o favorito, então que sejam considerados favoritos. Nós iremos chegar e vencer essa partida. Tá aí, ó. O Andrés Pereira afirmando. Eu nunca torci tanto pro Brasil como eu vou torcer hoje. Pelo amor de Deus, Andrés Pereira vença o Uruguai. E que Matias Vinha, Dela Cruz, Arrascaeta, o Varela, voltem logo porque a gente tá querendo contar com todos eles. Ó, antes da gente falar sobre o mercado da bola, tem notícia aqui importante pra trazer pra vocês de mercado da bola. Convidar vocês também a se cadastrar na Bet Nacional, porque hoje tem muitos jogos pra você poder faturar com a Bet Nacional. Agora de tarde tem Eurocopa rolando, hein? E só jogão pela Eurocopa. Colômbia entra em campo, né, pela Copa América. Agora à tarde tem Eurocopa. E de noite tem Copa América. E agora à tarde tem Inglaterra e Suíça, Holanda e Turquia pela Eurocopa. E aí à noite tem Colômbia e Panamá, Uruguai e Brasil, além dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, aí com o nosso Mengão em campo. Então, irmão, não dá bobeira, não. O povo tá pagando 1.42 na vitória do Flamengo. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Vocês se cadastrem, é de graça, com o Real você consegue fazer suas operações. Agora sim, vamos pra Mercado da Bola, porque tem muita coisa pra gente poder falar aqui. Novidade, hein? Notícia importante pra vocês. Notícia sobre a situação do Gabigol. Foi levantado aí a possibilidade de ter uma troca do Gabigol com o Dudu. O Dudu do Palmeiras passou aí um período meio ruim, baixa. Quase assinou com o Cruzeiro, saiu, falou que queria ir pro Cruzeiro. Uma confusão danada. E aí, o que acontece? Surgiu aí a ideia dos intermediários que estão cuidando dessa negociação do Palmeiras com o Gabigol, né? A ideia de fazer essa troca do Dudu com o Gabigol. Antes de perguntar, aliás, eu vou perguntar, você aceitaria, você acha que o Flamengo deveria trocar o Dudu com o Gabigol e receber o Dudu e dar o Gabigol pro Palmeiras? Qual é a sua opinião? Comenta aqui. Porque essa ideia pro Dudu, camisa 7 do Palmeiras, ele recusou prontamente por conta da idolatria ao Palmeiras, né? A ideia é partir de pessoas envolvidas no negócio. E aí o Dudu negou, falou, não, não quero, não cogito, não quero jogar no Flamengo e tal, não sei o que. Cogitou e recusou qualquer possibilidade aí de vir jogar no Flamengo. Então, eu quero saber de você qual é a sua opinião, porque muita gente tá falando, ó, isso aí que é atitude e tal. É, mas o Dudu, quando foi pra ir pro Cruzeiro, o Dudu não cogitou, não recusou nada não, pelo contrário, pelo contrário, fez um oedo caramba. Então, é porque é Flamengo, né? É Flamengo e ele... A verdade é que, na minha opinião, o Dudu tá querendo limpar a barra dele com a torcida do Palmeiras. Pronto, falei. É isso. Na minha opinião, ele tá querendo limpar a barra dele com o Palmeiras, com a torcida do Palmeiras, por tudo que aconteceu em relação ao Cruzeiro. E aí joga essa notícia, essa notícia sai, aí ele vai, o Dudu recusou, aí fica bem com a torcida do Palmeiras. Meu ponto de vista, quero saber o seu, comenta aqui embaixo. Agora vamos falar sobre uma acusação gravíssima, gravíssima do John Textor, que foi descoberto pelo GE. O que acontece? O GE descobriu nomes de jogadores e árbitros que o John Textor acusou estarem envolvidos em manipulação no futebol brasileiro. No site do STJD, ele riscou os nomes, mas o GE conseguiu descobrir usando a opção copia e cola. Atualmente o Benevenuto tá no Curitiba, né? Isso aí em relação ao ano passado. E o Fernando Miguel tá no Ceará. Jogadores do São Paulo acusados. Diego Costa, Rafinha, rapaz Rafinha. Gabriel Neves, atualmente no Independente. Beraldo, atualmente no PSG. Caio Paulista, atualmente no Palmeiras. Árbitros também citados. Rafael Claus, duas vezes. Ramon Abateabel. Rodrigo José Pereira de Lima, três vezes. Rodrigo Klein. Rafael Rodrigo Klein. Rafael Trace. Wagner do Nascimento Magalhães. Sávio Pereira Sampaio. E aí, clubes também tidos como vítimas pelo STJD. Foi citado pelo Textor. Palmeiras, Grêmio, Bahia. Flamengo foi citado. Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza. Você tá de brincadeira, irmão. Você teve a audácia. Ele teve a audácia de citar que o Flamengo tá envolvido nessa situação. De manipulação. Você tá de brincadeira. Como se o Flamengo precisasse de alguma coisa. Isso é desespero, rapaz. Vai ter que provar. O negócio tá feio pro teu lado. Tu vai ter que provar. Vai ter que provar. Porque falou, tem que provar. Acusou, tem que provar. O auditor do caso, o Marcelo... O Mauro Marcelo de Lima e Silva, do STJD, pediu ontem que o Textor, dono da SAF do Botafogo, seja suspenso por seis anos. É isso. E monta de dois milhões de reais pelas frases sobre manipulação no futebol brasileiro. Tem que ser punido. Vai ser a maior punição da história. Isso acontecer. Mas tem que servir de exemplo. Não pode sair acusando. Tem que provar. Falou, 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 falou e não apresentou prova nenhuma. A entidade analisou as provas dele, que ele diz que julgou como... A entidade julgou as provas dele, preste atenção, como imprestáveis as provas que o Textor apresentou. E concluiu que as ações configuram ilícitos desportivos contra a honra de sete entidades esportivas, nove atletas e noves hábitos. Além disso, foram constatadas infrações contra a ética esportiva e a motivação pessoal na solicitação da instauração do inquérito. Claro, isso aí tá com uma cara de dor de cotovelo do caramba. Pelo ano passado. Cavalo paraguaio. Perdeu aí o título pro Palmeiras absurdamente. Aí agora quer acusar Flamengo. Quer dizer que Flamengo aí tá envolvido de... Como se Flamengo precisasse. Flamengo investe milhões, bilhões anualmente. Time competitivo. Como se paga em dia. Como se Flamengo precisasse. Vai ter que provar, hein? Vai ter que provar. Bom, vamos falar agora sobre uma mudança importante no Flamengo. Porque o Gustavo Henrique, dando choque, trouxe a informação que tem mudança na diretoria do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim convidou o Diogo Lemos para ser o vice-presidente do gabinete. Acumulando com o cargo de conselho de futebol. E o Diogo Lemos aceitou. Com a saída do Tosch, que vai apoiar o BAP nas eleições do setor financeiro do Flamengo. O Landim, por enquanto, vai acumular essa função. Sendo VP de finanças também. Ou seja, o Tosch, que é um grande profissional. Sai de VP de finanças. Vai apoiar o BAP na eleição. E o Diogo Lemos, que vai ser o vice-presidente de gabinete. Então tem essas mudanças aí. Foi uma saída amigável. Não teve problema. Foi conversado e tal. O Landim tentou convencer até o Tosch de continuar. Mas ele acabou saindo mesmo, de fato. E vai apoiar o BAP. Então mexidas aí na diretoria do Flamengo. E tem eleição chegando. O bicho vai pegar. Vamos ver o que vai acontecer. É uma curiosidade. O perfil Noite de Copas, né? Trouxe uma curiosidade envolvendo os maiores públicos dos times do Campeonato Brasileiro. Como mandante até aqui. E o Flamengo está presente em sete públicos. Sete na primeira colocação. Dos times que estão na primeira colocação. O Flamengo está presente. Os times que estão na primeira colocação. Sete deles. Só tem o maior público porque jogaram contra o Flamengo. Juventude. Vasco. Fluminense. O mais quente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar. O Corinthians também, né? Enfim. Vários times aí, quando jogaram contra o Flamengo, conquistaram o maior público. É impressionante. Red Bull, Bragantino. Coincidência, né? Coincidência isso aqui. Atlético Mineiro. Atlético Goianiense. Atlético Paranaense. Coincidência isso aqui. Que jogaram contra o Flamengo e conquistaram o maior público. E depois reclamam. E falam por que o Flamengo tem a maior fatia. Eu sempre gosto de trazer isso aqui para lembrar vocês o porquê que o Flamengo tem. Beleza? Galera, eu quero agradecer demais a audiência de vocês. Muito obrigado por a gente estar aqui. Daqui a pouco a gente vai trazer o nosso pré-jogo mais tarde um pouco. E depois já partir para o Maracanã para fazer uma grande cobertura para vocês. Então, se inscrevam aqui embaixo. Nesse botão é de graça. Clica nele. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página. Seguir a nossa página. E compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você vai ajudar. E vai na Bet Nacional, hein? Vai lá. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Se cadastra. Tem jogo para caramba hoje rolando para vocês. Além disso, faça a sua inscrição também no nosso canal secundário. O link também está aqui embaixo. Primeiro comentário fixado. Porque vai ter coletivo e zonamista lá para vocês hoje. Aqui no canal Tupelo Flamengo. Assim que o jogo acabar, a gente entra ao vivo com o nosso pós-jogo direto do Maracanã. Beleza? Tem muita cobertura. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Instagram, Twitter. Vambora para vocês poderem acompanhar. Porque tem muita coisa. Beleza? Se estiver aqui pelo nosso canal no YouTube. Vou deixar essas janelas aqui. Só clicar numa delas para vocês poderem assistir. Tem muito conteúdo. Valeu. Tamo junto. Saudações. Daqui a pouco tem pré-jogo, hein?